O CLAT é a conferência da classe trabalhadora, é quando as centrais sindicais se reúnem para unificar as suas lutas, unificar a sua agenda e esperamos nós da CTB que ela seja um sinalizador para uma unificação das centrais sindicais no futuro, uma unificação das várias centrais que existem no Brasil. Depois de mais de 20 anos, quase 30, da última experiência de conferência da classe trabalhadora, da CLAT, essa vai ser uma iniciativa histórica de retomada da unidade da classe trabalhadora. Essa é a nossa expectativa.